É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Ultimate Evil Edition do Diabo 3 Lembrando, a gente joga no console Playstation 4, a gente tá exatamente no local de onde a gente parou da última vez E vamos lá falar com quem tem que falar, né? Rapidamente, pra não perder tempo A lasca da Pedra das Almas que vai falar alguma coisa que não me interessa, é claro Que na verdade é um Maltel falando através da lasca, né? Da pedra Ok, se eu não tenho nada pra dizer Vamos ver, vamos dar uma olhada pela cidade aqui, né? Ó, esse aqui é Mercador Aqui não tem mais nada Aqui é Ivy Esse aqui eu já falei Oi Teadra Erudita Pra cá não tem ninguém, não, não tem ninguém A Forge Ó, tem que entrar ali, mas não, vou entrar agora Eu quero primeiro dar uma olhada nas coisas aqui Vamos lá, vamos ver o que o Bryson tem pra falar Já vi Já vi Não tenho nada pra identificar no livro Mais um Mercador A Emily Cadê a mulher daqui? Eu, hein? O povo fica desaparecendo do nada Ah, tem mais alguém pra cá Ó, Lorde Usar a harmonia conjugal O cara tá tendo uma DR Com a mulher dele ali Xen é o cobiçoso Esse Xen parece que ele era um deus, né? Antigamente Vamos lá, Líria O que mais? Mais nada Tem alguém, opa, tem alguém pra ali que eu não falei Tá bom Falei com todo mundo Agora deixa eu Ver aqui Reciclar Vamos primeiro reparar a armadura Reciclar todos os itens E Se eu tiver alguma gema Encantamento Ah não, aqui é pra transmogrificar equipamento e armas Aqui é o combinador de gema Aliás, eu tenho que tirar todas as que eu tenho no baú E combinar elas Aproveitar pra guardar algumas coisas Ah, eu tenho uns negócios de Tipo, uma gema específica, né? Olha essas gemas aqui Todas que a gente ganha nas Nas fendas infernais, galera Que não dá pra combinar, né? Eu vou só guardar Ah não, é espaço Caramba Não, então peraí Eu vou pegar Tudo que tem Vou combinar Pra ver se eu consigo abrir espaço no inventário, né? Que é muita coisa, galera Na verdade, vamos ver se eu consigo mesmo abrir espaço Porque eu acho que ainda não tenho pedra suficiente Pra diminuir o espaço que eu tá gastando Vamos dar uma olhada aqui no combinador de gemas Vamos começar pelo diamante Aqui tem quatro Deixa eu ver Deixa eu ver, zero Quatro É, não pude fazer mais nada Mas pelo menos um espaço Já foi Aqui ó, também quatro Pra baixo não tem Opa, deixa eu ver Ah, ele abriu mais um pra cá Mais um pra cá Mais um pra cá Mais um pra cá E foi Abaixo também não tem É tudo a mesma coisa Que eu vou ter As pedras imperiais A esmeralda imperial tinha duas Mais um pra cá Mais um eu consigo abrir a próxima Aqui a mesma coisa Foi Agora vamos deixar tudo no baú Vamos ver se o baú aceita Eu acho que aceito Depois tá todas as gemas Não espaço suficiente Diamante foi tudo O que foi tudo Eu fiquei com alguns topazes Se bem que não Não gera muito espaço No meu inventário não Galera Isso daí é Tranquilo Agora o que eu vou fazer Pra poder Abrir espaço Eu tenho que verificar Item que não for verde Nem tiver aquela Aquela moldura por fora Eu vou ter que tirar Espadas de três mil Se tiver alguma abaixo de três mil Eu vou Sair para as que estão Abaixo de três mil Três Três Ó Dois vai embora Dois vai embora Caraca Dez mil Irazoil Depois eu vou testar ela Pra ver se Mil e novecentos Vai embora Dois mil vai embora Três Três Caramba Eu tenho muito Muita arma Velho Uma avaliada Também vai embora Uma com moldura Cajado quebrado Essa com moldura Você pode fazer alguns esquemas Que depois eu vou Nos próximos vídeos Eu vou mostrar pra vocês Bom Acho que dá pra combinar Reciclar Vamos reciclar tudo aqui Ah Esse irmão Esse irmão Esse irmão Não vai reciclar Não Esse irmão volta Preciso reparar alguma coisa Não Então vamos voltar com esse irmão Não sei das quantas Que ele é um item Que eu vou precisar Mais pra frente Tá Verde fica Novecentos Novecentos Essa luva de quinhentos sai Quinhentos sai Quinhentos Novecentos fica Tá bom Beleza Vamos ver isso aqui Verde fica Seiscentos sai As de mil ficam Seiscentos sai Novecentos sai Mil fica Ela tem que ir escolhendo Galera O que Realmente vai Vai ajudar De seiscentos Se bem que tem Três engastes Não Vai embora Se for abaixo de oitocentos Vai embora Tudo Beleza Deixa eu reciclar Essa galera Toda aqui Porque não cabe No meu inventário Tudo Opa Eu tenho mais um Aqui Mas eu vou Reciclar mesmo assim Deixa quieto Depois dos itens Que eu for pegando Eu vejo o que eu faço Vamos lá Vamos continuar a limpeza No baú Galera Eu parei aqui Agora vamos ver Capacete Tudo que for abaixo de mil Vaza Quase todos Quase todos E eu nem posso Usar mesmo Esse Gamaral de veludo Aqui eu não posso usar Então Some daqui Também Os verdes ficam Ah não Mas isso daqui Eu vou deixar tudo Que amuleto Eu não sei como Como que vai se comportar Comigo Lavam braços Tá Sai 700 Fica 300 Sai Tudo que for abaixo de 700 Então Opa 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 Que eu Mandei um pra cá De 700 Aqui a volta 800 Beleza Calma Aí no próximo Eu vou ver escudo Vamos Vamos limpar esses daqui Não tem nenhum com moldura Os que eu não posso usar Galera Eu vou Reciclar também Se quer encontrar alguém online Depois E a pessoa precisa Aí eu passo pra ela Tranquilo Sem problema nenhum Agora vamos pros escudos Estamos fazendo a limpeza do baú Galera Tudo que for abaixo de 2000 Vaza Escudo da fúria Vaza é abaixo de 2000 Não quero Caramba Só tem coisa acima de 2000 Vaza, vaza, vaza 2000 Ficou Anel Anel também vai ficar Bota As verdes ficam E essas daqui Vão saindo Ó 900 vai ser O limite Beleza Tem calça? Tem As verdes ficam Tudo que for abaixo de 1000 Vaza Beleza Beleza E simples 400 Sai tudo Ó o cinto 666 500 400 400 400 Ah que tem muito cinto Pronto Com essa leva eu limpo o baú e vamos ver quanto de coisa que a gente conseguiu na reciclagem Você sabe que a reciclagem ela te dá itens né Ó tipo Alma incandescente, sei lá, esses negócios assim Caramba, muito item A1 com moldura aqui Mas não tem problema, vai embora mesmo assim Depois quando eu estiver em um nível bem mais avançado Vocês vão ver esses itens com moldura e esses itens raros Caírem o tempo todo Você não vai precisar nem matar a elite Agora vê Vamos ver quanto de espaço que eu tenho É 274 para 350 Bacana E vamos ver aqui Ó 76 almas esquecidas 169 cristais velados Sopro da morte por cano E peças reutilizáveis Olha só galera Acho que de peça reutilizável eu tenho coisa pra caramba Cadê? Vamos chegar Caraca 4300 cristal velado 648 sopros da morte 3.328 por cano E 2.432 peças reutilizáveis Isso é bom pra você poder fazer item, viu galera? É isso aí galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na continuação do último ato De Diabo 3 Ultimate Evil Edition Vambora hein Terras comunais de Speria Pra cá que eu vou? Não, não é pra cá Mas aqui tem uns negócios bons pra quebrar Praçadeira Morre o esqueleto Morre você também Vocês também vão morrer tudinho Lembrando que Tem muitas fases aleatórias aqui também Sempre que vai ter Nesses corredores aqui de casas Que a gente tá andando Eventualmente abre uma porta E aí você pode entrar Não é sempre Claro que a probabilidade disso acontecer maior São nos níveis mais difíceis do jogo Opa, Goblin do Tesouro Não, não foge não, não foge não aí O Goblin do Tesouro Sempre dá coisa boa galera Ali, uma portinha aberta Casa invadida Foi invadida mesmo Que eu acabei de invadir E agora é minha Vamos ver o que tem pra cá Ai, tem raro ali Dropou, hein Gostei, gostei Caramba, não para de ver esses bichos, né Cadê? É só isso a casa? Ué Será que é bicho infinito aqui? Se for eu vou ficar Se for, amigo Vai ser o primeiro lugar Que eu tô descobrindo no Diablo Que nunca para de vir inimigo Vamos ver Vamos ficar por aqui Vamos ver quanto tempo isso aqui Vai vir inimigo Bom, eu tava girando no sentido horário Tô voltando aqui ao sentido horário E é, não Não, não é infinito Infelizmente, né Vamos sair aqui da casa invadida E vamos continuar A nossa busca pelo Malta Opa, mais um lugarzinho aqui bacana Mansão disputada Tô vendo que é disputada mesmo Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Que eu tenho uns lugares Para ver antes Vamos forçar tudo aqui Morre Vamos pra cá Vai morrer todo mundo Morrendo todo mundo O que é isso? Vai aqui Os bichos pra cá também Vocês aqui também vão morrer Vocês aí também O que tem aqui? Nada, só coisa pra quebrar O rei Jusciniano já deve ter fugido da cidade Está na hora de se revelar Aqui é a galera No reino geral Rasgo carne Que viagem Morre Esses fantasmas que ficam aparecendo Eles acham que Vão me surpreender Mais uma missãozinha completada Aqui eu volto também Eu volto Eles me abandonarão se eu não mantiver os aldeões da linha Minha situação é desesperadora Vou pegar esses negócios tudo Apesar de eu não precisar de nada disso Depois que eu zerar eu vou começar a pegar só as coisas Só o item raro Vou pegar mais nada Nossa senhora está meio chato O que é isso aqui? Essa porta abre? Não, não abre Aqui acabou Vamos voltar para cá para baixo Que eu não vi ainda Essa parte aqui Aqui tem uma portinha É aquilo que eu falei galera É aleatório Às vezes a fase aparece Às vezes não Ela não é definitiva para você zerar o jogo Então não precisa se preocupar Opa, armazém dos velhos contrabandistas Vamos lá galera Os contrabandistas Criminosos Vagabundos Vocês não sabem que contrabanda é crime não? Opa, tem muita coisa para quebrar aqui Você acha que eu vou embora sim? Não vou não Bora Opa, muito item aqui hein Gostei Já fiz tudo? Já Agora vamos voltar para as terras comunais De espéria Gostei hein Quanto mais casinha dessa tiver Ô, bichão grande aqui hein Não morreu também Pode ser do tamanho que for meu amigo Se cruzar meu caminho Já sabe qual é teu futuro Vamos descer aqui Eu não sei o que tem aqui para baixo galera Esse lugar aqui é grande hein Essa fase aqui Gigante Ó, um elitezinho Que já morreu Está chegando e morrendo meu brother Aqui não tem Opa Será que tem uma coisa aqui embaixo? No Caramba, tem muita fantasminha E esses fantasminha tem que tomar cuidado Opa, outra elite Tem que tomar cuidado que eles roubam sua energia Caramba, toda hora eu consigo pôr o arcano Acho que é isso que eu tenho Mais de 4 mil Unidades Ah, eu estou com a Sibila Só que eu ainda não Não dei nenhum armamento pesado para ela Depois eu tenho que ver Se ela consegue Ficar com as armas assim Mais potentes Porque eu tenho muito item raro E aí eu tenho que aproveitar Vamos lá Caraca, deixa eu ver Olha o tamanho desse aqui Eu não lembro dessa parte aqui não Não me lembro, sinceramente Deixa eu descer aqui para ver o que tem de bom Opa Mais um lugar secreto Encontra o Kizor das Almas Na travessa de Gideon Perdão galera Pela garganta aí Ah, isso aqui é uma subfase Mas esses túneis aqui Eles tem uma fase que a gente vai encontrar Lá mais na frente É tipo uma das fases Das últimas fases do jogo Uma das, tá galera Não é a última Caramba, tem rato pra caramba aqui Que bicho É, matei o Elite sem nem olhar pra ele Massacre brutal Aqui não tem nada Vamos subir Então os atos pequenos e os atos gigantes Tem que tomar cuidado com esse negocinho verde que fica E ele pode não só te atrasar Mas tirar seu life também Comigo tá tranquilo, né Que eu não tenho muito problema com isso Por causa do nível que eu tô Mas aí normalmente tem que tomar cuidado Aqui já foi Eu não vou continuar subindo Ó, aqui é o nível 2 Bom galera, pro vídeo não ficar muito intenso Eu vou finalizando ele por aqui No próximo a gente continua exatamente desse local Aqui onde a gente tá parado Até lá galera Valeu Tchau 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 Tchau